Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou levar vocês lá no Espaço Mulheres Malteria, que é o local onde eu faço as minhas unhas de fibra de vidro. Já fazem mais ou menos uns 4 meses que eu tô usando esse tipo de alongamento e eu estou amando! Eu já fiz unha de farinha de trigo, que inclusive já tem vídeo aqui no canal. Eu já fiz unha de gel em casa mesmo, no salão. Nunca me adaptei com o tip, mas com a fibra de vidro, gente, parece que a unha é minha. E como hoje é dia de manutenção, eu vou levar vocês comigo pra conhecer aquele espacinho maravilhoso. Vem! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.